Olá bem-vindos ao meu canal canal do Rogério Belmiro eu sou um filmmaker desde trabalhando nessa área desde 2004 trabalhando com casamento com aniversário na presente sociais presentes empresariais e para quem me conhece sabe que eu não estou de entrar na moda de gastar muito dinheiro com as coisas que estão em lançamento eu prefiro aguardar um pouco para ver como que o mercado vai se movimentar mais especificamente falando por exemplo da briga da Canon com a Sony depois entrou uma Fuji depois entra também aí as Panasonic então eu sou um canoveiro então tenho Canon desde quando eu comecei a minha carreira e até hoje ainda não troquei estou pensando estou começando a pensar agora em fazer a troca e da mesma coisa com relação a outros acessórios então hoje a gente vai não vou fazer o unboxing desse aqui vou fazer o unboxing em outro vídeo mas é eu tenho uma novidade aqui que chegou agora pouco para mim então a gente está falando aqui ó dessa caixinha aqui vocês vão ver o que é então já dando spoiler aí eu sempre utilizei os drones da da DJI e eu acabei não trocando meu drone né eu tenho um Phantom 3 Pro como vocês sabem ele é um excelente drone também grava em 4K então até hoje eu não vi a necessidade de fazer essa troca então ele aguenta vento mas eu gosto de ser um pouco minimalista também então eu agora estou partindo para alguma estrutura um pouco mais enxuta eu já tenho uma câmera uma Sony que eu vou fazer não um unboxing mas vou fazer um review depois de alguns meses trabalhando com essa câmera eu tenho uma ZV1 então assim eu tenho toda a minha estrutura como eu falei da Canon com lentes com várias lentes com a câmera também uma Mark III, Mark IV, 6D, 70D então eu tenho várias câmeras aí mas eu abri o meu setup aqui para a Sony então eu tenho uma câmera então eu tenho uma câmera Sony também e depois de algum tempo chegou aqui PIMI X8 MINI V2 eu achei que ainda ia demorar um pouquinho mas chegou aqui chegou hoje chegou agora pô faz uns 10 minutos mais ou menos que chegou dos correios e aí eu vou estar fazendo com vocês aí o unboxing desse esse equipamentozinho aqui que eu acredito depois de muitos vídeos né que eu assisti né das versões anteriores eu fiz e as mudanças dele aqui e aproveitando vamos ver aqui bom vendo aqui deixa eu só atualizar minha tela aqui bom é isso aqui é o site oficial da PIMI então tem aqui ó toda a especificação né deles né para quem quiser ter uma curiosidade aí pode entrar no site oficial da PIMI vocês vão ver aqui o lançamento do V2 né que foi aí uma eles deixaram meio no suspense né então foi um dia de abertura de carrinho então tem aqui uma bateria agora eles prometem uma bateria de 34 minutos é o alcance agora de 9km né de 9km melhoraram a parte é do da V2 da V2 né de interferência né que era uma das coisas que tinha nas versões pelo menos na versão anterior então eu ainda não vi o software aqui parece que o software também deu uma uma melhorada ele já tem aqui a resistência né ao vento pelo que está aqui ele melhorou também então aqui ó na verdade é 37 minutos de bateria mas eu vou fazer o teste né pra vocês e aí eu vou vou confirmar isso aqui né pra vocês é uma coisa que eu achei muito legal que é uma coisa que não tem em nenhum dos concorrentes né nem no principalmente da DJI é esse carregamento aqui com USB-C eu acho que é uma coisa que facilita bastante eu já pedi também é tá chegando na semana que vem um carregador de 120W então eu acredito que essa bateria aqui vai carregar aí em torno de 15 e 20 minutos né o que eu assumi expectativa a câmerazinha dele aqui também em relação ao anterior ela também teve uma melhora pelo que eu vi no review ela também grava na vertical igual o Mini 3 da DJI as duas versões né do Mini 3 então eles procuraram pelo que está aqui ó os giros aqui né que ela tem então aqui já dá pra ver ó a câmera a setinha aqui já mostra que ele grava na vertical também então gravando aqui o 4K a 30FPS então foi o que eu falei eu sou acho que muito conservador eu sei que já tem o DJI por exemplo aí gravando com 60 ou 120 120 frames né mas eu acredito que pro trabalho que a gente faz principalmente pra casamentos aniversários eu acho que o 4K em 30 porque na verdade eu não tô eu não quero fazer uma câmera lenta no aéreo né no aéreo ele já é já é uma imagem suave então eu praticamente eu não faria como não fiz até hoje imagens com 60 quadros ou com 120 quadros fazendo aí no 4K então assim ali tem mais alguns detalhes pelo que eu vi aqui melhorou bastante também a captação noturna essa captação noturna é um aplicativo aqui ó que eu vi parece que ele deu uma mudada também então aqui os o controle esse controle aqui pelo visto ele é bem bacana né porque é melhor do que os outros né da DJI por exemplo que eu monitora fica em cima esse aqui fica no meio do controle então eu acho que pra você pilotar esse drone fica mais interessante um recurso que ele veio aqui também se caso você tenha algum problema com o seu controle ele vai você pode usar o próprio celular né pra fazer isso o Smart Tracking né então não sei se o DJI até agora é o DJI3 normal né não o Pro se ele já tem isso né porque é uma das alegações da DJI é que ele precisava dos sensores pra poder habilitar o rastreamento né o tracking dele então pelo que tem aqui no desenho também eu vou fazer o teste né de operação dele e eu vou mostrar pra vocês se isso aqui tá funcionando bem também e tem vários recursos aqui de pilotagem né isso daqui que você faz as marcações é também tem a parte de de fotos né então aqui a precisão parece que melhorou também né em relação a versão anterior então o posicionamento né a volta dele aqui os recursos né então time left fazer uma live streaming é uma panorama é marcação do home point a vertical aqui né como eu tinha comentado é esse um recurso aqui do modo grifting enfim ele tem uma série de de recursos aqui que a gente vai depois tem aqui ó especificação dele direitinho e aí a gente vai é tá mostrando aqui com mais detalhes né quando a gente tiver quando eu eu conseguir é quando eu conseguir voar com ele provavelmente amanhã já vou é fazer um teste com ele aqui tá isso aqui é o que vem na caixinha que tá prometendo vir na caixinha aqui que a gente vai é conferir agora ok então melhor aqui tá então vamos fazer um unboxing deixa eu pegar um nosso paninho vetinho aqui deixa eu ver ele aqui bom então vamos lá vem daqui junto com vocês e um detalhe ó esse daqui depois eu vou ver direitinho lá mas se não me engano se não me engano a compra que eu fiz foi deixa eu lembrar aqui se não me engano acho que foi no dia 12 mas eu vou confirmar com vocês que hoje né 27 de abril 27 do 4 ele chegou né então a promessa era dele chegar no dia 7 de maio mas ele já já chegou aqui então vamos abrir aqui vamos ver como é que chegou como é que chegou essa caixinha aqui opa eu também comprei um um chip aqui de 128 giga ele é um chip da da própria FIMI de obrigada aqui ó é interessante né ele ele mandaram um cartãozinho né eu acho que deixou bem bacana é isso deixar ele aqui do lado deixar aqui para não ter problema nada vamos ver como é que está abertura desse daqui aqui não tem mais nada deixar essa caixa aqui meio de lado daqui bom aqui pelo menos a caixinha aqui é a mesma caixa da da versão da versão do do FIMI normal né vamos ver aqui deixa eu ver aqui onde que eu posso cortar aqui isso esse aqui já esse papel aqui vou ver aqui a última que ela abertura dele tem mais mais um lugar aqui para a gente abrir não tem mais não tem mais nenhum lugar aqui para a gente abrir agora sim essa abertura que ele tem aqui então ele abre aqui na lateral e olha aqui bom vem uma partezinha aqui de proteção vou deixar mais para cá uma partezinha aqui de proteção que é para fazer o download dos cópias e aí olha a belezinha aqui tamanhinho até já tirei só dar uma melhoradinha nessa câmera minha aqui então tem aqui o 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 eu já abri ela daqui. Primeiro a dianteira aqui, depois a traseira, e aí aqui também é a mesma coisa. Primeiro a dianteira aqui, depois a traseira. Ela é bem pequenininha aqui, a camerazinha aqui também bem pequena. Aqui nós estamos vendo a bateria, ela tem uma molinha aqui, você aperta ela e puxa. Então essa é a nova bateria aqui, que eles estão prometendo, era de 31, estão prometendo 37 minutos. Então eu tenho aqui o cartão, ele vai ser colocado aqui. E aí eu tenho aqui um outro conectorzinho aqui, que provavelmente é para fazer alguma atualização no firmware dele. Os tensores para ajudar no pouso, então esses sensores aqui. Aqui é para ligar e desligar. É o normal dos drones, é que ele aperta uma vez, depois aperta novamente. Então a bateria aqui é bem simples de encaixar. E aí a hélice vem aqui, uma boa qualidade das hélice, elas não são muito grandes. Também assim, ele é um drone aqui que caberia até no bolsa. Tem algumas entradas aqui que eu acredito que seriam só a refrigeração. Eu não estou vendo ele aqui nada. O corpo dele é aquele plástico duro, tanto o corpo como as ele é aquele plástico duro. Ele é bem duro aqui. Então ele não volta com facilidade. Então na minha mão aqui, vê que ele é bem pequenininho. Vamos ver, deixar ele aqui um pouquinho de lava. Veio aqui na caixa. Olha, comparando aqui. Meu iPhone 13 aqui do tamanho. O iPhone é até um pouquinho maior que ele aqui. Vocês verem aqui um pouquinho maior do que um iPhone 13. E aqui vamos ver também alguns manuais aqui. tem em inglês. Tem em japonês. E aqui tem o controle aqui. Tem o controle aqui. Olha só. Tem o controle vinho. Tem mais coisas aqui. Tem o controle vinho. Tem o controle vinho. Tem o controle vinho. Tem mais coisas aqui. aqui. Então tem aqui. Aqui ele continua com uma coisa que o pessoal estava reclamando, pura estética, é esse daqui quando você abre e coloca o celular no meio. Então pegando aqui então o celular. Ele está aqui. Uma coisa que o pessoal estava reclamando, que pra mim não tem muito. muito essa questão é esse que deveria ser aqui no outro lado mas ele tem toda uma parte é isso que eu comentei então aos os esticos eles estão aqui em baixo ele ficam guardadinhos aqui em baixo aqui é o cabinho né para ligar no celular e aí ele fica aqui escondido aqui então cabinho ele vem aqui e ligado aqui na parte de baixo então aqui também tem os botões para foto os botões para filmagem e aqui para você para você manipular o gimbal para fazer ele subir e descer e aqui vamos ver o que tem aqui o que veio aqui junto bom veio todos os cabos aqui né para ligar todos os os tipos de 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 celular esse daqui é pelo visto que ele é para carregar a bateria uma chave aqui para acertar e um kit de hélice com os parafusos aqui de reposão vou nem abrir deixar aqui fechadinha e lembrando aqui para antes de fazer qualquer voo então a gente precisa aqui dá uma verificar aqui né seus parafusinhos aqui eles não estão é os parafusinhos aqui eles não estão soltos né então isso é muito muito importante aqui a gente fazer essa revisãozinha e a princípio meu já tá tudo tudo ok tá então também uma coisa sempre lembrar para não ligar ele com o protetor aqui né para não ligar ele com o protetor do do gimbal né que vem aqui embaixo ok então assim eu vou parando esse vídeo por aqui desse um box então deixei vocês viram aqui o dronezinho bem pequenininho e aí no próximo eu vou estar voando com ele e mostrando para vocês todas as características desse aqui desse pequeno drone aqui ok então um abraço a todos e até a próxima